É resenha de berço acoplado que vocês querem por aqui? Então é isso que vocês vão ter, né, Sofia? Hoje eu vou falar sobre o berço que a gente comprou pra Sofia, já que o nosso espaço é bem limitado, bem pequenininho. E também, não só porque a gente queria um berço pequenininho, como a gente queria um berço do lado da cama, sabe? Então, durante o dia, ele fica aqui no quartinho das meninas e durante a noite a gente leva ele pro lado da minha cama porque eu queria muito uma forma da Sofia dormir comigo nesses primeiros meses sem mudar muito a nossa logística, assim, sem ficar muito desconfortável pra gente na cama e tudo mais. Enfim, e aí eu vou gravar o vídeo atualizado pra falar sobre tudo isso. Bom, então o berço é esse daqui. Ele não vem com colchãozinho, mas tem fácil de comprar. É só ficar de olho nas medidas. E aí a gente comprou o colchãozinho, que fica um pouquinho menor do que o berço, tá vendo? Mas ok. Eu vou colocar a Sofia aqui pra vocês verem como ela fica com quatro meses. Ó, então agora a Sofia tá aqui, né, princesa? Com quatro meses tem que tomar um baita cuidado, porque assim ela virar, já era, né, cai, machuca. Então, ele é bem pequenininho, tá vendo? Pra um recém-nascido, super rola. Mas depois que o bebê vai crescendo, eu já imaginava que ficaria bem a continha. Então aqui, ó, fechando a redinha, olha só como fica. E ela aqui dentro, mas dá pra dormir de boa. Só que se o bebê começar a virar muito, que provavelmente vai acontecer, né, a partir dos três, quatro meses e assim por diante, pode ser que ele fique um pouco incomodado, porque aí o espaço já vai ficando bem reduzido, né, filha? Bom, e aí ele vem com essa gradinha, ó, que é bem fácil de colocar. Calma aí, com uma mão só não fica tão fácil assim. Ai, calma aí. Ó. Prontinho. Coloquei aqui, ó, dos dois lados e aí fica bem firminho, tá vendo? É, meu amor, tá bom aí? Tá confortável? Então, olha só, tá manico. Mas, igual eu falei, quando ela era recém-nascida, gente, sobrava muito espaço. A gente até colocava, tipo, um ninhozinho, né, um macarrãozinho aqui do lado, pra poder deixar ela mais aconchegante, né? Ela não virava na época, não tinha muito problema, mas a gente sempre deixava ela de barriguinha pra cima também. Só que como dormia lá do nosso lado, então era mais tranquilo. Daí o Douglas que montou, a gente até gravou quando a gente tava montando o quartinho, né, filha? E aí, o que é legal, né, ele é que tem esse espaço aqui embaixo, dá pra colocar a mantinha, enfim, cobertor, todas essas coisas. Tá com os sapatos aqui da Clarinha. E ele tem rodinha com trava, então dá pra levar pros lugares, sabe? É fácil de passar na porta, levar pros lugares, ó. Opa! Ó, com uma mão só eu consigo, tá vendo? E aí a gente coloca aonde que é. Dá pra colocar na sala, enfim, levar pro quarto, a gente sempre leva pro nosso quarto durante a noite, né, filha? Igual eu falei pra vocês. E é isso, foi trezentos e poucos reais, e ele dá pra usar também como escrivaninha, se não me engano, e eu acho que um... uma estantezinha. Eu vou pegar, vou achar aqui a foto pra mostrar pra vocês, porque... Tá quase, hein, gente, ó. Acabou. Acabou, né? A gente comprou foi esse bercinho aqui, tá de cabeça pra baixo, a gente vai virar agora, porque eu queria esses primeiros meses ela ficar do lado da minha cama, então tá vendo? Ele super encaixa, a gente já testou lá e fica do tamanho certinho, mas também pode usar no quartinho, ó, porque vem aquela tela ali, pra coisar, e depois dá pra usar de vários outros jeitos, tá vendo? Escrivaninha e tudo mais, tem rodinha, então assim... Ai, gente, esse marulho tá muito maravilhoso, ó lá. Montou, ficou perfeito, arrasou. Com cabelinha. Ai, que lindeza. Depois que a gente para de usar ele, dá pra usar de outras formas, então eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem, porque eu achei bem prático, bem útil. Coloquei ele aqui do lado da minha cama, pra vocês poderem ver. Né, Sofia? Você tá aí, meu amor? Ó, a gente tinha um espaço bem reduzidinho aqui, ó, do lado da cama, tá vendo? E ele coube perfeitamente, é fácil de trazer igual eu disse, ó, no carrinho, na rodinha. E aí, a gente abre aqui, e tcharam! Dá pra colocar a redinha aqui pra baixo, né, pro cantinho aqui, e aí fica do meu ladinho na cama. Olha só como fica exatamente na mesma altura, tá vendo? Tem várias regulagens de altura, e aí o Douglas colocou certinho pra poder ficar do lado da nossa cama. Então a gente consegue dormir aqui juntinha, nessa linha. E pra mim, gente, isso é maravilhoso, assim, eu sou muito fã de cama compartilhada. Então, olha só, estamos aqui, e como eu tava falando, assim, eu sou muito fã de cama compartilhada, porque eu acho muito prático pra mãe, sabe? Eu acho que é uma coisa que acaba trazendo uma facilidade muito grande nesses primeiros meses, nesses primeiros dias, que é muito cansativo, sabe? Principalmente pra mãe que amamenta, exclusivamente. Pode ser que o bebê, às vezes, à noite, acorde várias vezes pra mamar, e toda vez você ter que levantar, ir pro quartinho, sentar na cadeira de amamentação, e dar mamar, pode ser muito cansativo, exaustivo. Eu tenho uma facilidade muito grande, que, assim, eu deitar, eu durmo, sabe? Então, com a cama compartilhada, eu consigo dar mamar, tipo, deitada, e já dormir de novo, sabe? Então, isso acaba não atrapalhando muito o meu sono, e aí eu consigo ter uma noite de sono melhor, eu consigo estar bem no outro dia, sabe? Isso faz total diferença pra mim. E tem muita gente que é contra, mas, assim, é aquele negócio, né? Uma cama compartilhada, feita com consciência, com cuidado, né? Filha! Pra não fazer nenhum mal pro bebê, assim, eu digo, de sufocar, ou de, né, ter coberta, alguma coisa que possa atrapalhar ele durante a noite, atrapalhar a respiração do bebê. Então, assim, ficar de olho nesses detalhezinhos, mas eu acho que, quando a gente dorme juntinho, acho que a mãe acaba tendo mais, assim, sono, assim, de vigília, né? Que consegue acordar com qualquer barulhinho, qualquer coisa, e resolver soltar que fala aqui. Né, filha? E aí, assim, muita gente também fala, ah, porque cama compartilhada acaba com a privacidade do casal. Primeiro que, assim, não é pra sempre, né, gente? Vai ter um dia que o bebê vai começar, a criança vai começar a dormir no quartinho dele. Isso é o de menos, né? E, assim, gente, o casal tem vários outros cômodos na casa, então, assim, não tem isso de, ah, sem privacidade. Não, gente, tem banheiro, tem cozinha, tem, enfim, o que a criatividade permitir, o importante é o casal estar junto, e principalmente o marido também, né, respeitar a mulher, entender que esse é um momento, assim, de doação muito grande pro bebê. E o quanto melhor, mais fácil for pra ela, eu acho que melhor. Então, assim, esse é o meu ponto de vista. a criança não nasce, não se acostuma e fica mais dependente por conta de cama compartilhada. Um dia ela vai dormir na cama dela tranquilamente, como a Clarinha já dormiu, como eu dormi. Enfim, todos os adultos do mundo não dormem grudados na mãe pro resto da vida. Então, muito pelo contrário, uma criança que sabe que pode ter a mãe, o pai, quando quiser, né, que estão ali, que estão dispostos a ajudar, a dar afeto a qualquer hora do dia, filha, são crianças que acabam descendo, são crianças que acabam se tornando muito mais independentes, porque sabem que são amados, que são queridos e que não precisam da aprovação de ninguém, né, então, é o que eu acredito e, assim, é o que muitas pessoas que estudam, né, criação neurocompatível e tudo isso falam. E é isso, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui, que tem vários vídeos contando um pouquinho da minha experiência e várias dicas de maternidade e moda, beleza, enfim, tudo que eu falo por aqui, essa criança não para de falar, gente, quatro meses, assim, abre o alto-falante e fica, sabe, se você é mãe, deixa aqui nos comentários se você já passou por essa fase, grávida e tudo mais, deixa aqui também nos comentários que eu quero saber. E se tem outras dúvidas, deixa aqui, que eu vou adorar responder pra vocês, gente, desculpa, mas é assim, vida de mãe, maternidade real, nua e crua e é assim que acontece. Um beijo e até a próxima. Oi, o que você está falando? O que você está falando? Você quer gravar vídeo? Você já quer gravar vídeo com a mamãe? Já quer gravar vídeo com a mamãe, meu amor? E... Aaaaaah! Aaaaaah!